Acho que eu vou fazer um Kong agora, hein, mano. O Kong tá mal roubado, né? Olha lá, vamos tomar uma Elise com Talon Ignar. Vou te ver o Kong mesmo, galera. Carangote, o inimigo gigante. Começa aqui no Red. Vem cá, vem cá, vem comigo, vem comigo. Começa aqui no Red. Vem no Red, a gente começa a Red ali, aí você faz o pefim pra baixo, normalzinho, tá ligado? Ah, agora que eu fui ver, velho. Pera aí, eu demorei pra você ver. Só vai, só vai, começa o Blue, começa o Blue, começa o Blue. Eu não gosto de fazer isso, Yad. Mas você vai fazer, você vai fazer. Eu não gosto, né? Mas vamos fazer, calma. Aí, ó. É porque meu pef fica torto, mano, e demora a farmar a jungle inimiga, tá ligado? Nesse patch atual, aí. Não, o Nara vai ter que ter base. Com essa movimentação, eu consegui tirar muito XP, do Nara. Ah, não, então ali foi bom, mano. O Nara ficou cargado mesmo. Muito, 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 muito. Tá, flat do Nara. Pronto, salvei. Só quero salvar, só, Lux. Eu só quero salvar, Lux. Eu tô nível 2, hein? Boa. Ele tem 0 de farm em 3 minutos de jogo, velho. Boa, boa. Isso foi mó. Pronto. Só dos caras saem, tá bom? Ninguém tem ward? Ah, Smiley, foi worth. A Elise perdeu tempo pra caralho aqui, velho. Ela tem 12 de farm, pô. Tipo, ela pegou level 3, mas foi isso. Muito bom, velho. Agora foi bom. A parada é que se a gente deixasse o path normal, por que eu fiz tudo isso? Eu não conseguiria pressionar esse Nara, sendo que eu posso, tá ligado? Simplesmente porque é uma Elise. E daí quando a gente faz isso, a gente cancela totalmente a pressão dela, quando a gente parte o mapa. Boa. E eu lidei bem aqui, tá ligado? Era pra ter me fodido, não me fodir. Tá lindo. A Elise fez o Blue, só meteu o pé. Como assim, o Blue? Você que fez o Blue? Ela... Ai, nós... Biii... Ela que não subiu aqui até agora. Martinho, acorda, Martinho. Agora foi Disney, mano. Mas ele em caos, hein, galera. Foi bom pra caralho, velho, no final das contas. Tem uma Elise que não fez nada até agora, velho. É, porque fode completamente o path dela, mano. Qualquer coisa que ela tava pensando, mudou tudo. Ó, o mid ali. Eu gosto de Lux contra a Taylon, até as Lux, geralmente, ele também. Mas tem que ser essas Lux que vai pra cima, tá ligado? É, tem que ser os caras profissionais. Tipo, esse cara aí. Boa, já tava fechando. Ô, mano, na cabecinha. Fala na cabecinha, Martinho. Você gosta da cabecinha? Na cabecinha, velho. Caralho, Tristaninha. Doidura, mano. Doidura isso aí, parceiro. Ô, cuidado aí. Doidura. Não, isso aqui foi doidura. Tive que acompanhar e vou ficar pra trás, não vou? Não. Eu tô quase nível 6, mano. É esse campo aqui. Gostei do meu time, mano. Eles são bem folgados aqui, ó, velho. Gostei, velho. Ignora esse Drago aí, mano, que eu acho que não é bom, não, mano. Mano, a Karma startou aqui, eu vou dar os começos, velho. Tá. Eu também acho que não é bom, não, velho. Mas, tipo assim, eu não queria perder viagem. Caralho, Marlin, Deus é bom que a Kaisa deu um W no Dragão e ficou com 10 de vida, mano. Aquele 10 de HP, hein, galera. Os caras tão vindo tudo top, tá? Eu já puxei top. Ó. Tá, vou dar face check. Ó, startou mesmo, sapeca. O TNP tá aqui. Roubou? Aham. Peguei, peguei, Elise, peguei, Elise. Um dano, um dano, um dano, um dano, um dano. Um dano na Elise. Pegou, 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 pegou. Eu não tenho condal, não. Não tenho condal, não. Nossa, a Luck jogou mal demais, velho. É, eu vi, velho. Ah, mano, ela jogou mal demais e eu gastei meu flash pra tentar consertar a arma. Será que nós três divide isso aqui? Não, eu pego uma barricada só porque eu sou filho de Deus. Falou. Tá, vai lá. PTP. Ó, então vamos top, vamos top. TP do Gunnar. Você vai dar... TP, será que você fala? Consigo, consigo. Não é ruim, não. Ah, mas eu acho que é troll usar a barrigada pra mim, velho. Ah, você não vai não? Não, acho que não. Mano, bobear eu to com essa Nux, velho. Que o maninho... É, eu acho que soltar no mid é a melhor opção mesmo. Também acho, velho. Ele joga sem medo, tá ligado? Já gostei dele. Mas aquele kick que ele deu ali, ele foi de pato e decepcionou. É, que não acontece, é. É, eu vi, ó. Ah, varreu o chão. Tava sujo ali, né? Ó, geral, 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 geral. Geralt, óbio, geral, geral. Eu vou tacar alto aqui pra chamar atenção, velho. Vou biar. Noi, dai, vê esse bobo aqui, velho, se ele panguar. Mate na massa, Lux. Ó, os caras desceram, Spah, viu? Ah, eu vou meter o pé. O bot sumiu. Vai, joga safe, joga safe. Vai dar B, na real, velho. Vou nem roubar a gema do cara, velho. Bom, acabou, né, velho? Peguei arco escudo, é isso, né? Fechei meu item também, agora eu tô imoral. Peguei ruptor, é o item do jogo, da galera. Meu dano. Tá imoral, óbio. Agora, Marquinhos, cutelo, tá bugado. Ou seja, você tem que fazer cutelo. No Kong, na jungle também, né, você fala? Ah, ruptor e cutelo. Mas de primeiro, não, né? Não, de segundo, porque o item mais roubado do jogo é ruptor e o segundo item mais roubado do jogo é cutelo. Pros lutadores, eu digo, no caso, né? Porque tem gumi também, que é outro item moral e tal. Tadinha da Elise, mano. Tô com o item roubado, Talon. Não vem treinar comigo, não, Zé. Ai, será que isso daria e cá nele, galera? Sim ou não, mano? Responda com sabedoria aí, galera. Tipo, e auto-ataque que? Bote, Lenny. Pô, Mailin, acorda, acorda, acorda. Ele vai deixar o like, o comentário e se inscrever se não tiver inscrito. Nossa, obrigado. Achei que eu nunca ia acordar do meu sono. Por favor, deixa o comentário aí. Acorda, Mailin. Toma. Boa, você tá gigante, Kenzie. Tô, pra caralho, velho. Mano, acho que eu vou comprar esse 2v1, mano. Olha o bot, velho. Na moral. Ah, os caras têm exaustes depois de ganhar o 2v2, Zé. É, a gente tem que parar de assumir essas paradas, tá ligado? Tem que parar, não tem. É, não, porque não. A menos que o cara fale que não tem, assume que tem. Cuidado com o Talon também, viu? Tá, mas esse cara tá... É escuro o mapa? É, ele tá ali, ó. Ele tá ali, ele tá ali. Eu tô morto, eu tô morto. Mas olha o dano, olha o dano. Foi só uma brincadeirinha. Eu tava sem meu flash, faltava 2 segundos. Hum, tinha que matar essa Lulu, hein, velho. Matei, matei. Boa. Aí, garoto. Fez o dragon? Puxou. Cara, a gente levou ter um mid, ter um bot, velho. Tá maravilhoso. Foi bom, né? Foi bom, foi bom pra caralho. Tá ótimo. Deu um ingêncio estranho aqui, velho. Eu quero... Oh, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Alguém tá aqui, alguém tá aqui, alguém tá aqui. Calma, 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 calma. Calma, tô subindo agora. Vou correr pra baixo. Boa. Tem flash, se tiver pode vir, viu? Boa. Oh, se liga, se liga. Espera, 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 espera. Consegue pegar a Liz ali? Dá o W, dá o W, dá o W. Peguei, peguei, peguei. Só dá dano, só dá dano. Não tem mais range, mas não vou tentar. Tá de boa, tá de boa. Vamos fazer uma, vamos fazer uma. Quase que deu tempo, viado. Cara, eu boto fé. Também bota, também bota. Dá matar, dá matar. Eu vou atacar, só vou atacar. Ai, não, você tá atacando. Ai, desculpa. Ai, meu Deus. Matou, matou, deu bom, deu bom. Caralho, o cara vai dar dano. Ai, esse Mairinho, vambora. Pra cima. Acerta a torre aqui ainda. Aí, boa. Mano, coitada da Elise. Galera, o cara tá 0 barra 2 barra 1. Unicamente, exclusivamente pela call do Mairinho, mano. Dá pra reconhecer, viado. Oh, oh, dá pra salvar? Dá pra salvar bot? Dá pra salvar bot? Pode jogar, pode jogar bola, pode jogar bola. Pode ir, pode ir, pode ir. Coitada da Elise, velho. Esse cara tá... Ele só queria jogar League of Legends. Ele tá muito triste, esse cara. Eu peguei a Lulu. Dei slow nela. Tem uma Kaiça lá atrás, eu spava nela. Puxou, puxou? Não, já acabou o tempo. Acho que eu pego aqui, então. Kaiça morreu. Caralho, o Feupudo é o caralho, porra. Morre? Feupudo. O que é Feupudo, cara? É o W dela, de Polymorph. Tá meio casado aí, desse monstro. Ai, velho. A carma se movimentou ali. Acho que nós acabamos de deixar esse cara giga, né? Ah, mas é o que eu te falei, mano. Tem elo sempre fica giga. É foda mesmo. Espada do Rei é bom pra Wokong? Mano, na minha opinião, não. Não tem CDR, tá ligado? É péssimo. Wokong, rapaziada. É que nem Jax. Wokong é que nem Jax. Se você quiser dano, é só fazer CDR. É o papo. Reprovei segunda vez no teste de carro. Quezimã da Rosinha. Folgado, hein, dog? E logo menos é eu, mano. Você vai fazer o bagulho na moral? Porque a maioria dos influenciadores paga. Então... Como é que funciona, hein? Quezimã, se tu vai fazer isso, tu não fala na stream, cara. Você só aparece com a carta do nada, velho. Conteúdo, conteúdo. Ah, tá. Tá bom, tá bom. Nem fui olhar ainda, pô. Mas acho que de primeira, mano. O pai é chato, pô. No toque. Vai dar um jeito. Não, pô. É que é muito... Tipo, é chato de você fazer as provas, entendeu? As aulas, as aulas, no caso. Por isso que os caras não fazem. Mas eu fiz na moral, mano. E eu passei de primeira sem nenhuma falta, perfeitamente. Pai, aqui é piloto. Três meses, que foi? É, eu fiz carro e moto. Mano, imagina o Miley andando de moto. Não sei por quê, mas... Eu tô vendo o Miley todo duro em cima da moto. Não, pô. Motinha ali. Pensa no... 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 Tá ligado? Regatinha. Eu de regatinha, assim, no sol. Tá ligado? Você tava de regatinha no meu pensamento. Aham. Eu tomei em regata agora também, viu, Fih? Tô gostando. Não preciso comprar mais. Verão passado eu comprei muito regata, porque é muito calor, velho. Que isso, mano. Os caras de um summit de presente pro Detran aqui no chat, mano. Não é por cima. Valeu, negatou. Mano, dá pra start pra isso aqui, tá? Dá, dá, dá. Dá pra caralho, dá pra caralho. Caralho, zero com 10 estação, velho. Vamo lá. Vamo seguir esse tailão aqui? Vou fazer GA, mano. Gostei da GA. Ah, eu vou lançar. Eu gosto. Eu acho que é um bom terceiro item. É bom pra você se matar na teamfight, se jogar no meio da galera. É. Fico mais folgado, se não. Que isso? Busca, busca o safado, velho. Pô, dá pra gente meter o louco no mid? Mano, é papo de GG, será que não é, não? Então, é isso que eu tô pensando. Ser o tailão, talvez seja. Parece que eu trollei, velho. Se morrer, foi worth. Pô, matou, 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 matou. Vamo embora, vamo embora, vamo embora. Vou biar é GG, hein, viado. O que você acha? Não, tem mínimo. Ô, os caras se matar, dá. Matar ele, matar ele, matar ele. Aham. Vai vir uma wave já, já. Aí eles morreram também. Só esperar que a GG. Recua, recua. Não perde muita vida, porque o T1 não tá vivo. Nice. Tem ult. Nossa, que paulada, velho. Tadinha, velho. Gastaram tudo nela, mano. Foda-se. Toma essa paulada. Nice. Uh. Bem jogada, hein, galera. Essa não foi mais pensada, né, velho? Muito bom. Esse jogo aqui foi ousadia, né, velho? Ousadia. Ousadia, velho. Eu falo fácil que a sua play nível 1 ganhou mesmo, velho. Valeu, valeu. O cara vai só aceitar mesmo, velho. Ô, ô. Agora ele veio, hein. Vem batendo, vem batendo, vem batendo o teu curado ainda. Aqui é a win, aqui é a win. Ai, não consegui, Marquinhos. Você fugiu de mim. Se você matar, tá bom. É muito forte. O que é isso aqui, cara? É muito forte, velho. Esse, pra mim, foi imoral mesmo, velho. Como assim, velho? A gente queimou os caras. Vai, 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 Marquinhos. Ah, não, não vai ter como. Recua, 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 recua. Boa. Só sai vivo, só sai vivo, só sai vivo, só sai vivo. Consegue? Ele tem flash? Conseguiu o orf? Não, tem. Nossa, eu morri. Beleza, calma, calma. Mano, eu achei que ele não tinha flash. Ele tentou se matar. Olha lá, ele se matando. Relaxa, relaxa, alguém tá indo lá. Ah, caldeirado! Vai, povo. Mano, eles tentaram meter essa contra dois globais? Eles estão de sacanagem, pô. Como jogar chip space 2v2? Você vai entrar aqui em jogar 2v2, rauling abyss, avançar. Você ganha destruindo torre, fazendo waste ou realizando três abates. Avança. Aí você seleciona aqui, criar lobby ou entrar em um lobby. Vai ser tudo automático, de qualquer forma. Aí vamos ver aqui, ó. Criar lobby, avançar. Você escolhe as filas que você quer participar, tá? Desde um a dez reais. E aqui você vai aguardar o seu amigo. Pra você convidar ele, você tem que clicar no link, ó. Código copiado quando você clica aqui. Você copia esse código e passa pro seu amigo. Aí o seu amigo pega o código, que eu vou mandar pra ele aqui no WhatsApp. Aí você copia o código. Marquinhos, e onde é que você tá botando? Mostra aí pra rapaziada. Muito bem, Marlinho. Você vem aqui buscar a partida no 2v2 Rolling Abyss. Pra quem não sabe, o Rolling Abyss é o Aram. Clica pra jogar. Você clica aqui em entrar em um lobby. Eu já pego o meu celular com o código que o Marlinho mandou no WhatsApp. E põe, ó. F32... Beleza? Clica em entrar. Pronto. É só o Marlinho dar a fila. Apareceu, avançar e estamos na QB, tá ligado? Isto é Chip Space. E aí E aí